Você é louco Peço licença aqui do local Nossa, olha isso, cara Opa, 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 opa Cara, eu falo, velho Olha isso, não tem nada aqui, cara E o barulho que fez? O barulho que fez aqui do meu lado, cara E o barulho que fez? O barulho que fez? E moria sobre natal. Amém. 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 Bom pessoal. Mais um lugar novo aqui para vocês. Ok. Hum. Que difícil acesso aqui ó. Dizem que são galpões antigos aqui. Certo. Mato. Mais mato para passar. Mas tem uma trilha aqui. Eu não sei como que eu faço. Totalmente desconhecido aqui. Onde seria uma entrada principal. Mas eu vou ver aqui como que é essa parte aqui. Dessa porta aqui é de ferro. Se tem como entrar. Se tem acesso por aqui ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah. Acredito que ela foi empurrada. Olha isso ó. Para poder entrar. Certo. Você é louco. Vamos ver como é que eu vou fazer aqui pessoal. Ah. Minha nossa. Cara do céu. Olha isso. Olha aquilo. Olha aquilo. Você é louco. Tá bom. Estou dentro do local. Certo. Lembrando que lá do lado tem um ou outro. Cara. Nada fácil hein. Vai ser exprimido ali ó. Da próxima eu vento pelo fundo. Cara. Que lugar é esse mano. Dá uma olhada nisso pessoal. Madá. Deixa eu ver seus outros. Um antigo galpão aqui. Maquinários antigos. Coisas aqui ó. Você é louco Que bizarro Imagina a eletricidade que existia Nesses negócios aqui Bom, o pessoal que mora ali perto Diz ver coisas aqui no local Certo? Eu tenho autorização de estar gravando aqui Certo? E mostrando pra vocês aqui o local Durante o dia Cara, que carenagem é essa, velho? Talvez isso pode ser coisa antiga de arroz Talvez Ficar esperto aqui no chão também Como é antigo desse jeito Olha como é que vai enroscando Só que enrosca a noite Eu não vejo, cara Eu acho que o negócio grudou na minha perna e ferrou Você é louco? Parece que eu escutei algo pra lá Sem dúvida É um lugar obscuro aqui, pessoal Certo? Mostrando pra vocês Ok? Vamos ver como é que eu faço Porque lá ao lado tem um outro galpão Você é louco? Opa Opa Me rasgar inteiro aqui, cara Só espinho aqui, pessoal Sem dúvida Imagina a noite aqui Sendo Que as pessoas estão dizendo que o lugar é assombrado, cara Preço licença aqui do local Ai, nossa Olha isso, cara Opa, 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 opa Cara, eu falo, velho Olha isso, não tem nada aqui, cara E o barulho que fez? O barulho que fez aqui do meu lado, cara Cara, algo passou do meu lado aqui, ó Olha aqui, pessoal Não tem nada, cara E a forma que eu assustei aqui Correu algo aqui, ó Cara, o que foi isso, bicho? Ô, a forma que o troço correu aqui do meu lado, ó Não foi legal Cara, que sentimento, mano Meu braço tá arrepiado Só não mostra que eu tô com essa roupa aqui Tá arrepiado, cara Você é louco? Pra vocês verem, ó O contato que eu tive aqui nessa parte aqui, ó Lá o galpão, ó Que que é isso, rapaz? Sem dúvida, a gente vai ter um contato aqui enorme aqui dentro Ele vai fazendo túneis, ó Eu acredito que talvez... Olha isso, cara Que obscura a forma que esse galho veio pra dentro do local, cara Imagina quando isso aconteceu A forma que ele entrou aqui, ó Se tivesse alguém aqui Se tinha alguém aqui O cara se borrou todo Sem dúvida Imagina uma pessoa aqui De repente cai esse galho Bom É louco, cara O que eu senti ali foi forte, hein, pessoal Sério Eu acredito que talvez... Olha isso, cara Que obscura a forma que esse galho veio pra dentro do local, cara Imagina quando isso aconteceu A forma que ele entrou aqui, ó O que eu senti ali foi forte, hein, pessoal Sério Eu acredito que isso aqui seriam salas, banheiros Talvez pros funcionários que trabalhavam ali na indústria Na empresa ali ao lado Certo? Mas os vizinhos ali do lado Que me deram autorização de estar gravando aqui Ok Me disseram que o lugar aqui é assombrado, cara Olha isso, ó Olha o jeito que eu saio desse lugar aqui, ó É louco Bom Tá aí Passei entre os lugares Espero conseguir algo à noite pra vocês Até a noite Mas memória sobrenatural Bem Só para a noite A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL